Olá, colegas, tudo bem com vocês? Então, no nosso vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu espaço que eu separei aqui na minha casa pra poder atender, pra poder fazer sobrancelha, fazer unha também, que agora eu estou fazendo unha também. Eu comecei só fazendo sobrancelha, mas eu decidi que eu vou fazer unha também, que é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu tenho curto, que eu sei fazer também. Então, eu vou fazer unha também, tá? Inclusive, eu já arrumei meu cantinho aqui pra fazer unha tudo direitinho e eu vou mostrar pra vocês. Como eu já tinha falado em alguns vídeos aí anteriores pra vocês, eu fiz um curso de design de sobrancelha, né? E eu agora montei esse espaço aqui na minha casa pra eu poder fazer sobrancelha e unhas, tá bom? Então, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês tudo direitinho, tá? Já peço que vocês deixem o seu joinha aí, se inscrevam aí no canal e vêm fazer parte da nossa família. E mais uma coisa que eu queria falar com vocês também. Quero dizer pra vocês que tem bastante coisas aqui que estão improvisadas, né? Porque como eu estou começando agora, eu estou começando aqui na minha casa, né? Então, eu improvisei bastante coisa aqui porque pra comprar algumas coisas é um valor assim bem alto pra mim no momento, tá? Então, todo mundo que começa tem que começar de baixo, né? E eu não ia ser diferentona querendo começar com tudo já pronto, né? Então, eu vou já deixando assim claro pra vocês, né? Porque vai ter bastante coisas aqui que eu vou falar pra vocês. Ah, isso aqui eu improvisei e tal. Então, já quero deixar claro aqui pra vocês. Então, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês tudo direitinho, tá? Essa aqui é a porta da minha sala, que é por onde a cliente entra, né? E o espaço que eu separei foi esse aqui na minha sala, tá bom? A minha sala agora é o meu salão de beleza. Agora é meu salão, tá bom? Então, vamos começar por aqui, por esse canto aqui. Ó, aqui eu coloquei essa plantinha aqui, né? Que ela tá bem bonita. E aí, eu coloquei ela aqui pra dar um arzinho bem aconchegante, bem bonito aqui. Aí, essa cadeira aqui eu consegui comprar ela de segunda mão de uma mulher aqui que mora aqui no mesmo bairro que eu aqui. E aí, eu consegui comprar essa cadeira aqui. E aí, ela é daquelas cadeiras que gira, né? Sobe e desce, bonitinha. E aí, eu fui e comprei essa almofada aqui de pescoço, que ela é desse lado aqui do Homem-Aranha, mas o que importa é esse preto aqui. Eu comprei essa almofada de pescoço também pra colocar no pescoço da cliente pra ficar mais confortável. Eu deixo essa mantazinha aqui, ó. Pra se caso tiver um dia frio, alguma coisa que a cliente tiver com frio, pode jogar a mantinha assim nas pernas pra ficar mais confortável, tá? Aí, passando aqui pra minha bancada, esse espelho aqui é um espelho que eu já tenho há muito tempo aqui em casa. E aí, eu fui, era o único que eu tinha, né? Eu fui e coloquei ele aqui pra eu poder começar, né? E aí, aqui eu botei alguns potinhos também pra botar as minhas coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Nesse aqui, eu coloquei os pincéis, o paquimito, as canetas, o corretivo e mais algumas coisas que eu preciso estar usando pra fazer a sobrancelha, tá? Inclusive, tem até uma caixinha de gilete aqui que eu também uso. E eu deixo ela aqui dentro, mas depois eu vou tirar a caixinha. Aí, tem esse potinho aqui também com algodão, que também é uma coisa que eu uso bastante aqui pra fazer a sobrancelha. Aí, tem alguma escova aqui, uma tesoura que eu tava fazendo, mexendo no cabelo do meu filho aqui, cortando, fazendo algumas coisas aqui. Aí, aqui, tem essa bandejinha aqui, que ela é bem pequenininha, de espelho, que eu costumo deixar as minhas pinças aqui. Estão tentando focar aqui, não tá focando. Aí, eu costumo deixar as minhas pinças aqui, né? Tudo bonitinho. Pra quando a cliente chegar, as pinças já tá tudo aqui em mãos, né? Pra eu poder fazer a sobrancelha direitinho. Aí, eu deixo o meu daping aqui também. Aqui, eu deixo o meu óculos, se caso precisar, né? Já tá aqui na mão. Aí, nesse potinho aqui, eu deixo as escovinhas de sobrancelha. Tá? Que eu uso uma pra cada cliente. Aí, tá aqui. Aí, aqui também tá os meus palitinhos também, que eu também uso uma pra cada cliente. Esse aqui é um que eu uso em mim mesmo, então eu deixo sempre aqui, né? E aí, aqui nesse canto aqui, eu tenho esse arranjozinho aqui de flor aqui. Eu coloquei esse arranjo aqui, porque o meu espelho, na verdade, ele tá quebrado aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Aí, pra tapar esse quebradinho, eu coloquei esse arranjo aqui. Mas ele ficou bem bonito aqui. Então, eu vou deixar ele em cima mesmo. Aí, aqui tem o meu caderninho, que eu uso pra anotar, né? As clientes e tal, tudo direitinho. Aí, aqui, ó. Inclusive, no sábado, eu fiz uma unha. E aí, hoje é domingo, que eu tô gravando pra vocês. Aí, aqui pendurado, eu deixo as minhas máscaras, né? Pra quando o cliente chega, eu coloco a máscara. Aí, aqui. Esse aqui é o meu carrinho auxiliar, que, na verdade, não é um carrinho, né? Mas eu improvisei. Como eu falei com vocês, algumas coisas aqui eu improvisei. E esse aqui foi um deles. Que carrinho auxiliar, ele tá muito caro e eu não consegui comprar. Então, eu improvisei com esse aqui, tá? Aí, aqui, eu deixo o meu sabonete pra limpar a sobrancelha. Aí, aqui tem um borrifador com água. Aí, aqui atrás tem um tônico também. Tem uma caixinha aqui de palitinho, que também é muito bom pra usar pra limpar a rena, né? Quando a sobrancelha tá com rena, é muito bom pra usar esse palitinho. Aí, tem a sombra aqui também. Se a cliente não for fazer rena, eu passo a sombra, né? Pra sair com a sobrancelha bem bonita daqui. Aí, aqui na parte de baixo, tem essa ring lightzinha aqui, que é pra celular. Pra tirar foto da sobrancelha, da unha. Ficar bem clara, bem bonita. Aí, aqui tem a caixinha do meu óculos. Tem as renas aqui. Tem uma linha aqui que eu tô pretendendo fazer bulso também na linha. Tá? Então, eu já deixei a linha aqui. A minha necessézinha, que tá aqui. No momento, as pinças tá aqui dentro. Aí, aqui na parte de baixo, eu tenho esse repetidor de sinal aqui, que eu tenho que colocar ele no lugar. Pra quando a cliente chegar aqui, ter internet pra elas poderem usar, né? Enquanto aguarda, alguma coisa assim do tipo. Aí, aqui nessa vasilhinha aqui, eu tenho toca, luvas e máscaras também. Tá bom? Aí, eu deixo aqui tapadinho. Aí, aqui no último coisa aqui, como eu falei com vocês, eu tô fazendo unhas agora também. Aí, então, aqui eu deixei a acetona, que eu já comprei uma grande, pra deixar de estoque, né? Aí, eu deixo o algodão aqui, que também tá fechado. Palitos também. Isso aqui, que eu esqueci o nome. Lixa, né? Pra fazer a unha. Aí, esse daqui também é algodão, mas é daqueles quadradinhos, já é pra sobrancelha. Também deixo aqui separadinho. Aí, virando aqui, no momento, a minha mesa de... A minha mesa ainda tá aqui, né? Porque eu não tenho onde colocar ela por enquanto. Então, por enquanto, ela ainda vai ficar aqui. Aí, aqui tá o meu espelho ainda também. Eu vou tirar esse espelho aqui. Depois que a mesa e o espelho saírem daqui, eu vou pedir pro meu esposo fazer um desenho aqui, que é a logo do meu salão. Aí, eu vou pedir pra ele fazer o desenho aqui. Aí, aqui, tem o meu expositor de esmalte, que o meu esposo que fez. Ele fez, assim, bem grandão mesmo, pra já botar muito esmalte logo, né? Aí, a gente tem que arrumar um lugar pra pendurar ele. Provavelmente, eu vou pendurar nessa parede aqui. Essa parede aqui, eu também tô querendo pintar ela de branco, porque eu quero deixar tudo bem clarinho aqui, o mais claro possível, tá? Aí, aqui, aqui, ó, que é do lado, aqui, ó, do lado, eu deixei o meu sofá, que é de três lugares, pra cliente que, por acaso, vem alguma cliente com algum acompanhante, tem um lugarzinho aqui pra sentar e ficar bem confortável, tá bom? Aquela mesinha ali, ela tá por enquanto ali, mas ela não vai ficar ali, eu vou tirar ela dali também. Tá? Aquele banquinho ali, eu tô usando pra fazer a unha, no caso, a unha do pé, eu sento ali, né? Pra fazer a unha do pé da cliente. Aí, essa parte aqui já é a parte que eu faço a unha, tá bom? Como eu falei com vocês, tem bastante coisas improvisadas, e essa mesinha aqui é uma delas, que a gente improvisou. Aí, eu coloquei essa mesinha aqui, essa cadeira aqui é a minha, da minha mesa, né? E tá aqui, por enquanto. Aí, aqui em cima, coloquei esse vidrinho aqui, essa coisa aqui, com essas coisinhas aqui dentro, né? Aí, aqui tem um potinho que tá com um alicate de cortar tipsy, as lixas, lixa de pé, as acetona, os óleos de banana, os alicates, a coisinha de amolecedor de cutícula aqui também. Aí, aqui tem um creme hidratante. Aqui tem um potinho com algodão também. Aqui tem um potinho, que é pra colocar a mão, né? As unhas, mãozinhas de molho. Mãozinha de molho. Aí, aqui, eu deixo sempre essa toalhinha aqui, né? Sempre deixo uma toalhinha. Aí, tem aquela luminária ali também, que ela fica tanto aqui, quanto ali do outro lado, pra fazer a sobrancelha. Onde eu precisar, ela vai estar. Aí, aqui... Ai, eu vou botar a minha coisinha aqui em cima, que eu esqueci. Aí, aqui, tem o meu banquinho, que inclusive ele está quebradinho, por isso que eu botei essa coisinha aqui. Aí, aqui também está a minha cabine, né? Aí, aqui está aquela baciazinha de lavar o pé, de botar o pé de molho, né? Mas, eu botei os meus mausets aqui dentro, pra enquanto... Pra poder deixar tudo junto aqui, pra depois botar ele no lugar, né? Aí, aqui nesse cantinho, tem aquela caixinha ali, que tem algumas tralhazinhas ali dentro. Tem duas toalhinhas ali. Aí, aqui tem o roteador, que ele vai sair daqui, eu vou botar ele lá pra cima. E, aqui a cadeira, né? Que a cliente senta. Aqui tem uma janela, que eu vou botar... Eu acho que eu vou botar uma cortina aqui, não sei ainda, vou ver. E aí, aqui, tem essa mesinha aqui, que eu deixo o álcool em gel aqui. E aquela plantinha ali embaixo também, tá? E aqui um tapetinho, né? Pra cliente limpar o pé antes de entrar. Então, é assim. Assim é o meu cantinho. Foi isso, meninas. Como vocês viram aí, o meu salão, ele é aqui na minha sala, né? Eu ia falar com você, como eu falei antes com vocês, pra gente começar, a gente tem que começar de baixo, né? Quem tem dinheiro, começa lá de cima. Mas, pra mim, quem não tem, eu tenho que começar de baixo dentro da minha casa. E, pra mim, tá muito bom. Claro que eu quero melhorar, lógico que eu quero melhorar, mas, por enquanto, tá bom, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mostrei pra vocês o meu espaço aqui de atendimento pra unha e pra sobrancelha. Tem algumas coisas que eu vou comprar ainda, pra colocar aqui, né? Que, no caso, é estufa, que eu não comprei ainda, mas eu vou comprar essa semana ainda. E eu vou colocar um móvelzinho ali no cantinho também, pra colocar um cafezinho, uma balinha, um biscoitinho, assim. Fazer um agradozinho pra cliente, né? Que todo cliente gosta, pelo menos eu gosto, quando vou em algum lugar que tem um agradozinho, assim, eu gosto bastante. E, então, eu vou fazer esse agradozinho também para as minhas clientes, né? E, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me ajuda aí, dando like, compartilhando o vídeo. É, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todo mundo com Deus. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.